Aí Lia Aí Lia Lia Pra começar eu faço a poesia Que o papo é de cria como da periferia Deixa eu te falar legal porque a rima é calorosa Porque eu receio bem igualzinho o doutor de rosa Explica, eu quero saber, me informa Cê tá ligado que tu tenta comigo E é melhor forma eu te matar nesse verso Que assim que eu começo E assim que eu me expresso E assim que eu me expresso Que eu já falei, então toma um café e estresse Fica normal, eu faço um cristal aqui no instrumental A coisa é louca Beija a boca dele pra você, ele cala a boca Fica que parou, mas sim, calma aí Deixa eu rimar, para de me atrapalhar Deixa eu te falar E aí Lia, olha só que pode me encarrar Mas tá ligado que eu chego aqui só pra falar Eu faço meu cristal sem estresse Tem o cano igual uma cana da Sky com o sinal UHS Ai que merda Vou te explicar porque que eu vim de rosa rapá Porque eu venho do jeito que eu quero e não pra te agradar Por isso que eu vim de rosa vez aqui Tá ligado que eu chego aqui só pra me divertir Mano, pro rap você não continua Eu beijo a boca dele, mas nunca que eu beijo a sua Porque eu beijo a boca dele, você tá ali, você não contesta E nem pra poder ser um boeme se você pensa então Não adianta me encarar Você tá olhando pra qual lugar Será que consegue me enxergar Até porque isso é um suplemento E nem com quatro olhos você consegue enxergar o que é talento Até que eu tô acontecendo pro mundo E a Lia vai te bater no poxa e lá em mim a cada segundo Mano, você tá falando do que eu tô vestindo Mas mano, ninguém aqui tá te ouvindo Até porque eu quero prestar e a Lia te compra O que eu faço da minha vida é no cara da sua conta E nem a roupa que eu vim do problema é meu Mano, quem comprou essa roupa não foi você, porra Tomou um esporro, Tomé Você tá até com a blusa da Pony Kill Mas quando você tá na ponte simplesmente a sua ponte caiu Mas só que eu juro vira suicida Diretorinha, mas não tu nem direção da sua própria vida Por isso que você nunca vai pra frente A Lia chega aqui agora entrando na tua mente pra ver Se você muda aí fica um pouco melhor Porque tem esse jeito todo, você eu tenho até dor Você quer falar de tudo que vem no mundo Mas só que você pra mim é o simples verme no mundo E não adianta tu ficar olhando pro show Porque lá que vai ser hoje a sua direção E você vai em direção ao asfalto Porque hoje eu chego tomando a cena de assalto Tu quer falar do meu peito, tu se fudeu Quer falar da minha boca, mas você já leu o que eu Mano, deixa eu te falar no improvisado E se eu ver se é tão grosso que parece até os dois gêneros de lado A dois gêneros de lado Mano, eu vou, 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 vou Tu não faz gima pra me agradar assim pro povo Você me agradaria só se tu nascesse de novo Tá ligado? Pega a visão, lia Eu chego tranquilão assim pra fazer a poesia Nunca vou beijar tua boca na rima improvisada Toca alzheimer, esqueceu da semana passada Qual é? Pega a visão Eu faço meu freestyle tranquilão Agora na composição Você tá bom em São Paulo Para de caô Tá ligado? Eu faço freestyle tranquilão Demorou Eu volto pra tua escola Você é direção no zonio E você volta pro inferno, demônio Tá ligado? E eu falo assim pra você Procuridade agora pra você entender Que eu faço a rima Aqui na poesia Tá ligado que meu maluquia na lataria Aí, meu irmão Deixa eu te falar legal Eu faço meu freestyle aqui que é cultural É isso Lia, João, João, Lia